Quero te conhecer Amado da minha alma E estar contigo Senhor Jesus É o meu maior prazer Render-me aos teus pés E te louvar de todo o meu ser Posso descansar Vim pra te adorar Eis-me aqui Tudo o que sou Sei que nasci Pro teu louvor Quero te encontrar Ao amanhecer Seu nome exalta Tua graça receber É o meu maior prazer Render-me aos teus pés E te louvar de todo o meu ser Posso descansar Vim pra te adorar Eis-me aqui Tudo o que sou Tudo o que sou Eis-me aqui Tudo o que sou Tudo o que sou Sei que nasci Tua graça ao